Ei! Amiga! Peraí, peraí! Foi só mudar pro Infinity que fica o dia inteiro mandando mensagem. Também, torpedos ilimitados pra qualquer operadora por 50 centavos por dia que usar. E isso sem contar que com mais 50 centavos ainda tem internet ilimitada. Além de fazer chamadas de duração ilimitada pra qualquer tinho fixo. Bom, né? Ei! Espera! E aí? Tchau, tchau!